Motorista profissional, faça seu teste toxicológico no Laboratório CRB. Qualidade e certificação na hora de fazer o seu exame. Atendimento especializado. Rua Edmundo Dreyer, 333, em frente ao hospital. Laboratório CRB. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. Produtores rurais de TAPES e região realizam nesta terça-feira, 8 de agosto, uma manifestação no trevo de acesso a TAPES na BR-116 contra o aumento dos combustíveis e o Fundo Rural. A manifestação, que conta com diversas máquinas agrícolas, ocorre no posto Alegria na BR-116 e não há bloqueios realizados até o fechamento desta edição. Veja mais em lagoatv.com. Os temporais que adigiram o Rio Grande do Sul na madrugada desta terça-feira, 8 de agosto, provocaram estragos e deixaram mais de 100 mil clientes sem luz. Desse total, 33 mil ficaram sem energia devido aos danos causados pelos fortes ventos na linha de transmissão Santa Maria-São Gabriel. Em Porto Alegre, cerca de 13 mil clientes da CE ficaram sem energia. Onde isso é completo, você confere em osul.com. A Receita Federal liberou na manhã desta terça-feira as consultas ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda de Pessoas Físicas em 2017. A consulta também inclui restituições residuais de 2008 a 2016. Veja mais em g1.globo.com. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com.